Oi pessoal, hoje eu vou fazer um sabão, ele é feito com álcool faz duas pedras de sabão, ralada, que eu ralei o sabão tem que ser desse do IP, assim, que nem seria nada duas pedras desse sabão aqui, depois disso aqui vocês vão pôr um copo desse detergente aqui, do IP também eu vou jogar o copo de detergente aqui, desse detergente aqui ó pessoal, esse aqui vou deixar em banho-maria coloquei água embaixo, né, tá em banho-maria ó pessoal, numa bacia separada, vocês vão cuidar de 200 ml de água vai 10 colheres de açúcar cristal, olha aí tô usando 200 ml de álcool desse álcool aqui, ó pra misturar tudo aqui junto, ó mexe bem até desenvolver o açúcar, ó pra desmanchar tudo ó pessoal, o açúcar já desmanchou tudinho e agora vou colocar aqui, né coloquei com o fogo apagado, porque é perigoso, né, porque tem álcool então agora, agora eu vou, eu vou ligar o fogo ó pessoal, agora tem que mexer até desmanchar tudo ó, já desliguei o fogo, agora eu vou colocar 200 ml de álcool agora eu vou mexer até ele dar o ponto da gente pôr ele na forminha vou tirar a forma aqui, vou mexer mais um pouco aqui depois que eu vou colocar na forminha, eu bordo com vocês e aqui tá um barulho, aqui tá chovendo bastante tem que mexer até esfriar, ó ó, o sabão já tá pronto agora eu vou esperar esfriar pra colocar nas forminhas ó, já tá frio, já vou colocar ele na forminha ó, eu vou levar na geladeira por duas horas depois eu corto pra vocês verem ó, pessoal, o sabão ficou duas horas descansando já tá durinho, ó, tá bem durinho agora eu vou tirar ele pra vocês verem como ficou ó, essa faca, né ele faz uma espuma que é uma beleza porque eu experimentei ele antes que eu tava fazendo olha que beleza preciso comprar a forminha, não tenho forminha pra colocar olha que beleza que ficou nem precisa passar aqui cortar mais de dois pedaços deu seis pedaços cheirinho gostoso de álcool olha como isso ó, olha como isso fica muito bom cheiroso, hein uma delícia, olha que bom gostaram da minha receita? inscreve no meu canal compartilha meu vídeo e deixa o joinha lá não esquece, hein nós estamos chegando a 10 mil 10 mil inscritos tá? assiste meus vídeos tchau tchau tchau